Isso é um outro Corinthians até depois dessa Copa do Mundo em termos de aproveitamento também. O esquema tático está mudando, as peças estão mudando também entre os homens de jogadores que o Osmar Loss tem à disposição. Mas para se ter uma ideia, o aproveitamento do Loss antes da Copa do Mundo era de pouco mais de 23, 24%. E agora é de 72,2%. São quatro vitórias, um empate e só uma derrota. O time está invicto já há quatro jogos oficiais. Mas de fato, as coisas começam a se encaixar por aqui do Osmar Loss à frente do comando da equipe, né Bárbara? E o Corinthians fez hoje o último treino aqui no Brasil. Daqui a pouquinho, cerca de menos de uma hora, os jogadores já vão para o aeroporto de Guarulhos, aqui do lado do CT. Então eles vão para lá, devem embarcar por volta de 19h50, 20h, 8h da noite mais ou menos aqui no Brasil. Chegam ao Chile, a Santiago do Chile, por volta das 11h da noite. Vale a gente lembrar, o Chile está uma hora atrás em relação ao horário de Brasília. É um voo de mais ou menos quatro horas. O Corinthians chega hoje lá, faz um treino amanhã no centro de treinamentos da seleção chilena. E depois faz o reconhecimento do gramado, o protocolo. E aí na quarta-feira tem jogo o primeiro dessas oitavas de final da Taça Libertadores. E a gente estava falando do Loss, do desempenho do Corinthians. Vale lembrarmos, é claro que ele vai priorizar a Libertadores e até a Copa do Brasil também, em detrimento do Campeonato Brasileiro. São competições mata-mata, jogos importantes. Por isso, inclusive, o Loss poupou alguns jogadores importantes no último sábado, na partida contra o Atlético Paranaense. Caso do Fagner, do Gabriel, enfim. E do Danilo Avelar também, inclusive. Os três hoje já estiveram à disposição. E essa é a notícia por aqui. O Corinthians fez esse treino. O Osmar Loss esboçou já um time titular. Claro que tem esse treino de amanhã ainda, mas é um treino fechado. O que a gente pode mais ou menos prever, então, em relação ao time que treinou hoje com bola entre os titulares é o seguinte, Bárbara. Cássio no gol, o Fagner na direita, Henrique e Pedro Henrique são os zagueiros, Danilo Avelar volta à lateral esquerda. No meio campo, o Gabriel volta ali a atuar como primeiro volante ao lado do Douglas. E depois, o Osmar Loss vai mais uma vez optar por um sistema sem um centroavante de referência de área ali, né? São quatro jogadores, sendo o Pedrinho, o Romero, o Jadson e o Clayson. Portanto, não tem um centroavante. Tem o Roger, inclusive nós conversamos com ele, daqui a pouco a gente roda. O Roger está à disposição mais uma vez. Já havia voltado ao banco na partida contra o Atlético Paranaense. Acabou não jogando. Mais uma vez, é uma opção para o banco. E o próprio Roger bateu um papo com a gente hoje. Não tivemos entrevista coletiva depois do treino, mas tivemos um papo exclusivo com o Roger. Então, o Colo-Colo e falou um pouquinho sobre essa partida de quarta-feira. Vamos ouvir o atacante corintiano. Cara, eu... Desde a parada aí da Copa, né? Eu acho que a gente... O Osmar teve tempo para trabalhar a equipe, né, cara? E houve uma mudança muito grande, né? Principalmente na parte tática aí. E a evolução é nítida, né? Então, acho que... Corinthians entra para vencer, assim, né, cara? A gente vai para o Chile lá para fazer um grande jogo, é claro. Eu joguei lá o ano passado, mas... Mas acho que a gente está pronto. Pronto para ir lá fazer um grande jogo. A gente sabe que é Libertadores, né? Os jogos aí se mostrou... As equipes mostram força dentro e fora de casa, né? Então, não adianta você... Nós queremos ir lá e... Uma ideia de se defender e não jogar. E depois tentar trazer aqui para casa. Então, você acaba trazendo uma grande responsabilidade. É fazer o jogo. Acho que a gente... Respeitando o colo-colo, mas nos impondo, né? Buscar vitória, tentar vencer. Trazer um grande resultado para... Fugou há pouco a lista dos relacionados. Além desses titulares que treinaram há pouco, como eu falei, existia uma expectativa muito grande, Bárbara, em torno da presença do Ralf, né? A gente sabe que ele se contundiu às vésperas do início da Copa do Mundo. A previsão de volta era para depois da Copa. Ele está recuperado, já treinando com bola desde a semana passada. Treinou hoje mais uma vez. Ele sofreu uma lesão na panturrilha esquerda. Parece muito bem recuperado, mas o Loss já havia dito que a presença dele nessa viagem dependeria de um papo com o jogador hoje, depois do treino. O Ralf treinou normalmente, mas depois eles devem ter batido esse papo. E o Ralf, portanto, não está relacionado, não viaja com a equipe do Corinthians, então, para essa partida da próxima quarta-feira. Tá certo, Bárbara? Valeu, tchau.